O deslizamento de um barranco preocupa moradores do Monte Alegre, na zona norte da zona oeste de Ribeirão. Um terreno afetado fica na Pedreira Santa Luzia. O deslizamento aconteceu no último dia 31, no fim da rua Coronel Camisão, às margens da Pedreira Santa Luzia, após dias de muita chuva. A terra levou o muro e expôs galerias. Além disso, deixou evidente um vazamento de esgoto in natura. A casa mais próxima do barranco já apresenta algumas rachaduras e os vizinhos temem pelos imóveis. Quando não tinha o muro aqui, as pessoas passavam da Coronel Camisão para a Avenida do Café, conseguiam passar até lá. E a gente vê que esse trabalho de erosão, o resultado está sendo muito danoso. Agora a gente não consegue chegar nem perto. O perigo é muito evidente. Segundo os moradores, a água começou a descer com força depois que esta área foi aberta. Uma espécie de continuação da rua Curupaiti. Aqui havia muros e árvores. Porém, depois de uma decisão judicial há nove meses, tudo foi derrubado. A água desce com muita força. Esse mês especialmente, né? Foi muito problemático. Chega a subir na calçada as águas e o barro, né? E a força da natureza, ela vai mostrando o resultado, né? Este arquiteto acompanhou o processo de perto por anos. Ele explica que a complicação jurídica é complexa e envolve prefeitura, um morador e a USP, responsável pela pedreira. Aqui é um problema, já que se arrasta há tempos. É uma área onde tem divergência entre as escrituras da gleba que deu origem ao loteamento aqui da Vila Monte Alegre, com a gleba que pertence à USP. Em função dessa divergência de escrituras, ficou em alguns lotes uma faixa onde documentalmente não há proprietário, né? Por conta de falha dessas escrituras antigas. Aqui nessa região, os proprietários não conseguiram fazer a retificação das escrituras, porque não se conseguia que a USP assinava concordando com a retificação. Segundo o especialista, o local precisa de um serviço urgente, que vai demandar verba pública. Precisa ser feita a reconstituição dessa galeria, precisa ser refeito todo esse aterro, vai precisar de um projeto de contenção, vai precisar de uma galeria nova de águas pluviais para atender esse trecho, que até então era área particular, embora tivesse problemas nas escrituras, mas não era área pública. Então não tinha via, não tinha circulação, também não tinha galerias. Agora vai ser preciso construir toda uma galeria de águas pluviais, bueiros. Há anos, a pedreira Santa Luzia é alvo de reclamações. A reportagem do Jornal da Clube já registrou denúncia de descarte irregular de enturos no local. Também houve descida de água e risco de queda do barranco às margens da Avenida do Café. O trecho precisou ser interditado na época. Enquanto isso, os moradores esperam que saia do papel a construção de um parque no lugar que hoje está abandonado. Em um trecho da rua Albert Einstein, nasceu a Praça da Pedreira. Mas isso só foi possível com a iniciativa dos vizinhos. Mesmo assim, com várias idas ao Ministério Público, à Secretaria de Obras, de Infraestrutura, do Meio Ambiente. Eu, inclusive, estou no Conselho do Meio Ambiente. Então a gente precisa estar muito atento para conquistar pouco, sabe? São migalhas. O arquiteto alerta que a pedreira precisa ter solucionado os problemas de galerias e tubulações que passam pelo subsolo. O ideal é que essas canalizações fossem conservadas e mantidas para interligar nas galerias da Avenida do Café. Só que com o tempo, algumas dessas galerias foram obstruídas ou se romperam em pontos específicos dentro do terreno, ocorrendo vazamento de esgoto. Esse esgoto, por sua vez, contamina o lago, que é abastecido por nascentes. E do transbordamento da água do lago, atinge o córrego laureano e por aí o esgoto se espalha pelo Ribeirão Preto, pelo Rio Pardo. Samuel Santos para o Jornal da Clube. A Prefeitura se limitou a dizer que o local já foi vistoriado pela Secretaria da Infraestrutura e os trabalhos de reparo serão programados para esta semana. Já a USP não se manifestou até o fechamento desta edição.